Oi, oi gente! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Espia este bolo de maçã com especiarias que eu vou te ensinar a fazer hoje. É maravilhoso! O melhor bolo que eu já comi na minha vida, com certeza. Gente, fica um bolo super fofinho, pode substituir a maçã por bananas e olha a textura. Hummm, desmancha na boca com uma geleia de abacaxi com pimenta e fica tudo de bom. Na receita original não tem granola, mas eu vou colocar essa aqui da Sofit que ficou um espetáculo. Então comece colocando numa tigela bem grande, uma xícara de 200 ml de água morna, Uma xícara de 200 ml de óleo Três ovos inteiros E misture bem até dissolver por completo Adicione uma xícara e meia de açúcar mascavo Uma xícara e meia de farinha de trigo peneirada Uma colher de sopa de raspas de laranja Uma xícara e meia de aveia em flocos E uma xícara de maçã picada com a casca Pode substituir aqui a maçã por banana Agora junte uma xícara de passas Tudo no Natal leva passas né gente E aqui eu adicionei um ingrediente secreto que não estava no livro Que é uma xícara de granola Sofit Que deu um toque especial delicioso nesse bolo Olha o que que é isso gente Hummm o aroma de Natal já estava pela casa Assim que eu já estava enlouquecida Agora junte uma colher de sopa de fermento para bolo E misture levemente Ai este bolo ficou maravilhoso gente Sério Coloque numa forma de orifício central untada e enfarinhada Essa minha forma tem 23 centímetros de diâmetro E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos Mas antes dá um toque especial aí com um pouquinho de granola Uva passa por cima que vai ficar mais bonito ainda Resultado é este daqui Um bolo super mega fofinho Muito saboroso Eu espero muito que tenham gostado da dica de hoje Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau